Música Água e vinho tornou Os olhos dos cegos abriu É um a outro igual Igual a Deus Dentro da noite brilhou E as cinzas nos fez ressurgir É um a outro igual Igual a Deus Deus, Tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Dentro da noite brilhou Das cinzas nos fez ressurgir Não há outro igual Igual a Deus Deus, Tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Deus, Tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus O que é 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 Amém, Bruna Costa. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Bruna, também está o Jaciel José no violão, o Anderson no teclado e o Tiago Henrique. É isso no cajom, é esse o nome? Carrom. Carrom. Carrom, tudo em família, meu pai, amigo e marido. Então vamos lá, apresenta você, meu pai, meu pai Jaciel, amigão de muitos anos e marido. Vocês já tem filhos, não? Estamos esperando. Ah, você está grávida. É, isso aí. Que legal. E aí, menino, menina? Meninão. Menino? É isso aí. Já, quando você canta aí, você acha que vai ser levita? Eu acho que vai. Que maravilha. Me fala de você, vocês são de igreja, como é que é? Cantam? Nós somos, cada um de uma igreja. Eu sou da igreja Batista Entrevidas. Batista Entrevidas. Isso. Tem em São Paulo e tem, no centro de São Paulo e tem em Poá. Eu vou em Poá. Poá, perto de Arujá, Itacoa. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Meu pai já está na Bíblica Brasileira. Bíblica Brasileira. Isso, de Mogir as Cruzes. Mogir as Cruzes. O Anderson, Alto Retiro. Alto Retiro, em Mogir. E o marido acortou. E o esposo vai com a esposa, né? Isso mesmo. Vão juntos na igreja, né? Isso. Amém, é isso aí. E lá você louva, como é que é? Isso, lá eu ministro louvor, junto com o meu marido também. Ah, você é a ministra do louvor. Isso. Lá você toca cajão ou é bateria? Violão. Violão. É outro instrumento. Que legal. Outro departamento. Então, tá bom. E aí, quanto tempo no evangelho vocês? Eu nasci na igreja, né? Se tivesse uma maternidade lá, teria nascido lá. Meu pai me trouxe aí, desde sempre, na igreja. Meu marido também. Então, temos uma caminhada longa. Todo mundo já são gerações no... Isso. Igual a minha família. Eu sou terceira geração. Minha avó foi missionária. Aí, meu pai. E agora eu. Quero até aproveitar, começando esse programa. A gente sempre começa com uma oração. E hoje, sexta-feira, tivemos uma semana abençoada, próspera. Rinaldi voltou. Quarta-feira tivemos um programa especial que ele teve as homenagens de aniversário do ministério dele. Eu tô aqui com a Bíblia na mão porque eu quero ler um versículo. que o Rinaldi sempre fala aqui, que é um versículo que foi o chamado da vida dele pra esse programa. Essa aqui é a Bíblia dele. Tá até riscada aqui. E eu vou ler. Jeremias, você que está assistindo, ou em casa, ou no trabalho, ou não sei, talvez no celular, no tablet, não sei aonde, quiser ler com a gente. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 5, quando Deus chama Jeremias. E o Rinaldi, ele sempre fala que Deus chamou ele pra vir e fazer o programa. E ele está fazendo, começou essa grande obra, que é a televisão, começou esse ministério que tá abençoando diversas vidas, tá levando a palavra pra diversos lugares do Brasil e através da internet para o mundo, não é isso? Então diz assim, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, Eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Muitas vezes, nós achamos que não somos competentes, ou capaz, ou preparado, mas Deus vem e dá uma injeção e fala, vai, que você consegue. Eu te chamei pra ser um profeta para as nações. Então meu amigo Rinaldi, segundo eu sei que você estará de volta, além da Bíblia estar dizendo, eu também estou dizendo aqui, e é o que todos nós aqui do estúdio vemos, que você é um profeta para as nações. Amém? Vamos entrar em oração pra agradecer, assim como a gente sempre começa agradecendo a Deus. Porque como eu digo sempre, o salmista falou assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Deus, entramos em Tua presença, ó Pai. Te agradecemos por mais um programa. Te agradecemos por mais um dia que podemos chegar aqui, estarmos com saúde, como eu digo sempre, acordar pela manhã, olhar o dia, ir na janela, respirar ar puro, porque Tu és o Deus que nos dá saúde, Tu és o médico por excelência, que através do Teu sangue nós somos curados, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez. Agradeço por todos aqui do estúdio, pessoal da produção, desde a portaria, até todos que estão aqui conosco, os levitas, os músicos. Te agradeço também, ó Pai, por todos aqueles que vieram no programa, aqueles que vieram de longe, que de alguma forma, ó Pai, puderam participar desta grande obra, Pai. Meu Deus, eu Te peço que tenhamos um programa abençoado até às sete, que de alguma forma possamos falar com as pessoas. Eu sei que muitas vezes existem pessoas que do outro lado estão sofrendo, estão solitárias, estão passando por problemas que somente Tu sabes, ó Pai. Muitas vezes nós temos problemas dentro de nós que nós não falamos, mas Tu és o Deus onisciente. Tu és o Deus onipotente e onipresente, que sabe de todas as coisas. Meu Deus, usa-nos aqui, ó Pai, eu sou apenas um vaso. Mas se o Senhor quiser falar, se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser ministrar, a casa é Sua, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor coloque anjos desde a portaria da emissora, até aqui dentro do estúdio, ó Pai, que intercedam por nós. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para falar aqui conosco. Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui consolando a nós, que o Senhor esteja consolando lá do outro lado aquela pessoa que precisa tomar uma decisão. E o Senhor é o Espírito Santo que vai e atravessa. Assim como o centurião em Mateus, capítulo 7, chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o meu servo está doente. Jesus disse, eu vou lá. Ele falou, não, não precisa, basta uma palavra e o meu servo será curado. Então, ó Pai, eu já quero aqui determinar que basta uma palavra para alguém que está nos assistindo ser curado. Talvez tenha gente que está doente, que está enfermo. E através da Tua Palavra, Pai, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Através da Tua Palavra, eu declaro agora, ó Pai, paz. Eu declaro alegria, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Este é o programa Entre Nós, todos os dias, às 18 horas, até às 19 horas, ao vivo para todo o Brasil. Nós temos nossas redes sociais, lá no YouTube, tecla no sininho, ajuda a gente, porque aí o sininho, quando tem vídeo novo, ele avisa você. Estamos também no Instagram e também estamos na internet. Se você se ausentar da sua casa, do seu televisor, você consegue assistir lá no celular e no tablet, www.redemaisfamilia.com.br. Android também, Android temos o nosso aplicativo, não é isso? Aplicativo da Rede Mais Família. Quando você entrar na loja do Play Store, você coloca lá Mais Família Play, tá bom? Que você consegue assistir. Eu costumo falar sempre que a página do YouTube é uma das que eu mais acesso, e eu assisto o programa Sempre Melhor pela página do YouTube, Sempre Melhor com a Bárbara e com o Renato. Quero, inclusive, mandar um abraço para a dona Dirce, a mãe do Renato, fiquei sabendo que ela nos assiste lá do Rio de Janeiro. Dona Dirce, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência importante aí do Rio de Janeiro, tá bom? Está convidada para vir aqui nos estúdios. Então, no YouTube, a gente assiste porque lá tem os cortes. Então, se você quer assistir uma receita, se você quer assistir o musical que teve hoje, se você quer assistir o papo com elas, com as mulheres que teve hoje, ah, ouvi algo que eu gostei, vai lá no YouTube, que tem tudo editado, bonitinho. Tá bom? Nosso programa Nós Falamos Com Você, através do 011-910-36-3636. O número é 36 porque é o número do nosso canal aqui em São Paulo. Você que está em Belo Horizonte é outro número, você que está no Rio de Janeiro é outro número, e assim afora, pelo Brasil. Mas o número aqui para ligar, 011-910-36-36-36. E eu quero falar com você, porque esse é o nosso programa Entre Nós. Tem gente na linha? Márcia, tem gente na linha, é isso? Alô? Alô, a paz do senhor, Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo, a paz do senhor, quem fala? Meu nome é o Márcio, eu sou daqui da região de Jabaquara, São Paulo. Jabaquara, Zona Sul, é isso, Márcio? Correto. Eu lembro que quando eu ia para a faculdade, eu pegava a linha azul do metrô. Aí era Jardim São Paulo e Jabaquara, acho que é isso, né? Isso, exatamente. Para quem é de fora aí do estado de São Paulo, Tucuruvi Jabaquara. É isso aí, para quem é de fora, São Paulo tem uma linha extensa de metrô, por isso que nós estamos falando, que é o Tucuruvi Jabaquara. E Márcio, me fala, seja bem-vindo ao nosso programa, acho que é a primeira vez que você liga, é isso? Não, eu já cheguei a conversar com o Rinaldi, já consegui interagir com ele, mas é um prazer estar falando contigo, você se expressa bem, você passa uma confiabilidade através da sua fé, através da palavra, das suas orações, para você ver como tem um povo que está muito carente e precisa disso. E eu fico feliz que essa rede de transmissão, ela tem sido um canal de bênção e Deus tem usado instrumentos, como o Rinaldi, como você e os demais do programa também. A gente fica muito feliz, entre tantos emissoras que procuram sempre status, procuram sempre estar na mídia, esse programa tem como objetivo abençoar o povo dele. E eu fico feliz que Deus tem levantado Gideões, assim como o Ti. Eu li a palavra hoje, na pós-Germias que você trouxe, uma palavra abençoada, Mateus capítulo 7, por uma palavra, isso é muito importante. Eu fico muito feliz de estar interagindo com você. Amém, Márcio. Muito obrigado. Eu fico mais feliz ainda, porque é um depoimento de alguém que assiste, não é verdade? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas você falando isso é exatamente isso. Eu fico feliz que nós estamos conseguindo passar o nosso objetivo para você, ou seja, passar o objetivo da televisão, que é levar a palavra. Agora, como o Rinaldi sempre fala aqui, não estamos preocupados com fofoca, com notícia ruim, mas sim com notícias boas. Por isso que o nosso logo é a TV do bem, não é isso? É verdade. É um imenso prazer mesmo. E às vezes a gente está meio que triste assim, fala assim, opa, eu chego no horário das seis às sete, vamos ver o que Deus tem para falar através do cérebro que o senhor vai colocar hoje. Deus tem falado conosco, não somente conosco, mas com aqueles que necessitam de uma palavra de conforto, não palavras negativas, de maldição, mas uma palavra de bênção. Nós somos um povo que sofremos demais. É verdade. E precisamos de pessoas como você, que sejam um canal de bênção, né? Amém. São fontes do Espírito Santo que usam cada um. É um imenso prazer mesmo estar falando contigo. Olha, Márcio, eu fico feliz porque você dando uma palavra pra nós, é o que a Bíblia diz, né? Mateus 7, Mateus 8, Lucas 7, Lucas 8, tem a mesma história de Jesus e o centurião. Um pela visão de Lucas e outro pela visão de Mateus. E eu sou um entusiasta da palavra de Deus. Por quê? Porque, olha só, se nós formos ver, tudo na vida começa com uma palavra, não é verdade? Um relacionamento começa com uma palavra, a pessoa vai lá, fala pra outra, olha, eu amo você, né? Eu quero estar juntos, vamos ter uma vida junto. E também termina por causa de uma palavra, não é verdade? Existem relacionamentos que a pessoa vai falando uma coisa, vai chocando, aí a mulher fala, ó, não gostei do que você falou, aí o outro não pede desculpa, aí começa, gera aquela contenda e é assim que Deus trabalha, desde o começo, Deus fez o mundo através de uma palavra. Deus chegou pra Abraão, Gênesis 12, falou, Abraão, põe-se de pé que eu tenho uma palavra pra você, né? Gênesis 15, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu, eu vou te abençoar e abençoarei os que te abençoarem. Pra Daniel, Daniel foi e deu uma palavra pro rei e assim ele foi abençoado. Pra Davi, não é verdade? Saúl foi lá ungir ele, depois que chegou todos os irmãos, ele falou assim, não, não é esse, Deus está falando que tem outro. Aí veio Davi, tem até aquele versículo que eu gosto muito que fala assim, ó, Deus não vê o homem como o homem vê, mas ele vê o coração. E assim vai, Isaías 55 fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela tem a sua função. Então se você lançou a palavra pra alguém, ela vai. Hebreus 4 fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ou seja, ela vai e volta. Ela é pra mim e é pra você que está ouvindo. O próprio Jesus quando estava lá no deserto, não é verdade? Ele estava no deserto. Satanás chegou pra ele e falou assim, Jesus, você está com fome. Pega essas pedras e transforma em pão. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais pra frente, final de Mateus, os discípulos foram questionar a Jesus. Jesus, o Senhor vai embora. Aí ele falou assim, ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra é algo que nós temos que alimentar sempre, é uma semente. Eu costumo dizer assim, ó, se você puder falar coisas boas, não fale coisas ruins. Se você puder abençoar, é melhor que murmurar, não é verdade? Não foi assim com o povo no deserto? Enquanto ficaram murmurando pra Moisés, falando, ah, tô com saudade do pepino, da cebola do Egito. Não é verdade? Ficaram lá, pastando. Quando eles falaram não, não é isso? Quando Josué e Caleb falaram, a terra é boa, nós vamos conquistar, aí as coisas aconteceram. Então, Márcio, eu fico muito feliz que você ligou pra dar palavras boas pra gente. E eu ter essa oportunidade de falar pra todo mundo que está assistindo. Abençoa a tua família, abençoa teu filho, abençoa teu pai. Eu costumo dizer lá em casa que a gente tem que ter pelo menos meia hora do dia de olho no olho com alguém da família. Às vezes a gente passa o dia inteiro sem olhar no olho de um parente. Você conversa, ah, bom dia, bom dia. Já sai assim, ó, não olha, não sei o quê. Tchau mãe, tchau pai. Olha no olho. Tem um momento de comunhão. Não é verdade? Tudo que Deus criou foi a família. Quando ele falou, não, é bom que o homem viva só. Vou criar uma família, uma ajudadora, pra andar junto. É o elo. Um ajuda o outro. Não é isso? Verdade. Márcio. Eu fico feliz. Muito obrigado. Como Deus está te usando pra falar comigo. A gente tem projetos na igreja. Eu sou pastor. E nosso projeto é fora da igreja. Nós fazemos um projeto social. Me fala. A gente tem que ajudar pessoas carentes. Esse sábado agora a gente vai sair com um projeto pra morador de rua. Levar alimento pra eles. Encontraram diversas barreiras. E Deus está falando através da sua vida. Não só comigo, com aqueles que estão ouvindo também. Amém. Então, eu vejo Deus na sua vida, o Espírito Santo te usando. Eu não estou vendo Bíblia, você pegando Bíblia, nenhum papel. Eu vejo o Senhor revelando essas palavras, tanto pra mim, quanto aos ouvintes. Que você continue sendo essa espada, né? Da parte de Deus, construindo pontes, né? Não abismo. Então, a Rede Mais Família, ela constrói pontes. Isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz. O coração está regozijando de alegria por essas palavras. Essas palavras, ela entra e é como fonte, né? Ela renova a gente. Eu agradeço a Deus pela sua vida. A Bíblia fala que em Isaías, aliás, em Jeremias, que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiúça a penha. E muitas vezes as pessoas não sabem. A gente tem até um bairro aqui em São Paulo que se chama Penha. Tem no Rio também o bairro Penha. Penha vem de penhasco, é uma pedra. E a palavra de Deus, ela é tão forte que ela vai na pedra, na penha, na rocha e ela entra. Assim como as nossas palavras, né? Quando o provérbio fala, apoderem suas palavras, é isso. Se você puder abençoar. E o senhor como pastor, eu fiquei muito feliz de o senhor falar isso, porque o senhor é um agente da palavra, né? Uma pessoa que leva a palavra, né? Verdade. Mas é sempre bom a gente estar sendo renovado, né? Por pessoas assim, que está... Quer queira, quer não. Você está na mídia, mas você mostra um espírito de humildade. É isso que faz a diferença, né? Você não quer se mostrar a Rede Mais Família. Não, não. Ela quer mostrar o lado do bem, a parte do amor de Deus. É isso que nós precisamos. É isso. Essa é a que faz a diferença. Eu creio que a Rede Mais Família vai crescer muito. Eu creio que nós oramos por isso, nossa igreja, oramos por isso, que expande em outros estados, que vá a outros países, porque isso é um canal de bênção que tem nos ajudado. Até mesmo momentos de depressão. E é isso aí. Graças a Deus que a gente existe, né? Uma emissora que nos abençoa. Ô, Márcio, a determinação do nosso líder aqui, o Rinaldi, é essa. Nossa TV é uma TV do bem, que fala coisas boas, ama o próximo e traz notícias boas. Então, eu sou servo, não é verdade? E a melhor coisa que tem é viver assim, não é verdade? É melhor do que viver emburrado. Porque do mesmo jeito que o pessimismo contagia, a alegria também contagia. Amém, glória a Deus. Ô, Márcio, fala da tua igreja. Vamos aproveitar o momento aqui. Onde que é a tua igreja? Fala do teu trabalho social. A nossa igreja fica situada aqui no bairro do Parque Bristo, é o Ministério Palavra de Poder. Ministério Palavra de Poder, é isso? Isso, o Ministério Palavra de Poder. Qual que é o endereço? Avenida Padre Arlenvieira, 3212. 3212? Avenida Padre Arlenvieira, 3212, é no Parque Bristo. Quais dias de culto? Isso, Parque Bristo. E os dias de culto, Márcio? Os dias de culto são quarta-feira e de domingo. E durante a semana nós fazemos orações e fazemos esses trabalhos que é para a sociedade. Nós só fazemos culto de quarta e domingo. É uma preparação dos obreiros para a gente ver que a obra não é feita somente dentro da igreja. A gente precisa levar o evangelho. É que nem a Rede Emissora Mais Família faz. A gente tem que levar o amor de Cristo. A gente tem que levar essas bênçãos para Ele. É o que a gente fazemos. Nossa visão é urbana. É isso aí. E Deus tem nos abençoado em nome de Jesus. Ó, Tiago chegou e falou assim, você vem com a minha fé que eu vou com a minha obra. Qual que vale mais, não é isso? Por isso que é o que o senhor falou. A gente tem que ir, levar e fazer a obra. Se não, fica só no discurso. Vou tirar uma palavra para você, Marcio. Como a gente tira... Oh, glória. Aleluia mais para fechar com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro. Agora eu vou ler, tá? Ó, 1 João, capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, olha aí, ó. Que amemos uns aos outros. Ó, que mensagem maravilhosa. Oh, glória. Olha a confirmação de Deus. Confirmação de Deus. Esse é o programa entre nós. Não é verdade? Amém. É Deus falando o tempo inteiro. Verdade. Marcio, muito obrigado, tá? Eu que agradeço pela gentileza, obrigado pela humildade, pela recepção que é sempre calorosa. Só temos que agradecer. Dificilmente você encontra lugares assim onde as pessoas te recebem bem. E quando você não está bem, sempre tem uma palavra que nos conforta. Amém. Que Deus mantém te abençoando esse programa. Tanto o Rinaldi, como todos que passam por aí. Que vocês continuam sendo essa espada de bênção, né? Vou falar espada, né? Que a gente faz a diferença. E muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Márcio. Eu que agradeço. Venha nos visitar qualquer dia. Tá bom? E que Deus te abençoe. Bom final de semana. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Deus abençoe. Amém, querido. Bruna, vamos cantar o que agora? Vamos. Vamos cantar a bênção. Já que a gente falou que a gente é um povo abençoado. Isso aí. Né? Sobre coisas boas. Existe uma palavra que fala como o Senhor nos abençoou. E eu amo essa canção, que ela é exatamente isso. Ela descreve como o Senhor já nos abençoou, como nós já somos abençoados. Amém. Então vamos lá. Deixa Deus te usar. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti. Que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos Tua presença te acompanhe por detrás, por diante De teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso Em teu choro É contigo, é por ti 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 Amém, amém, amém Amém, amém 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 abençoou minha avó, então me abençoou também, e é assim que Deus ensina, Deus quando faz uma aliança contigo, essa aliança ela vai de geração em geração em geração assim como foi cantado aqui, desde a misericórdia que vai de gerações como as bênçãos são derramadas até mil gerações eu fico imaginando o quanto que dá mil gerações né, acho que vai acabar o, nem sei dizer alô tem gente na linha que eu estou ouvindo aí Glória a Deus, amém quem fala? Valdete, tudo bem querida? Deus leal, de Osasco Valdete de Osasco, estou vendo aqui na tela, Valdete tudo bem, graças a Deus então tá bom, estou te ouvindo Valdete de Osasco eu não quero que esse programa, esse culto Valdete, deixa eu só te pedir algo, você consegue abaixar o televisor e falar só pelo telefone? que aí fica melhor o áudio eu vou baixar, eu vou baixar mais a televisão isso, só pelo telefone me ouve pelo telefone eu baixei, eu baixei aí, que aí fica melhor pra gente aqui, me fale então a senhora assiste o programa sempre? eu assisto todo dia eu cultuo todo dia puxa, que legal, muito obrigado e assiste de casa, do trabalho no celular, no tablet? eu estou em casa eu estou em casa ah, que bom então tá bom, e a senhora tá bem? me fala me fala da sua semana como é que foi? bem, graças a Deus até aqui o senhor tem nos ajudado semana abençoada semana abençoada e todo dia assisto quando não é o o pastor Reinaldi é o pastor ele é é o pastor o irmão é o pastor eu sou o Gabriel é, é o Gabriel? isso é, então eu assisto todo dia eu cultuo todo dia todos os dias eu cultuo essas horas é a hora do culto que o Valdete é o programa programado já Deus já preparou, né? Valdete, só um minutinho o programa é ao vivo deixa eu só pedir aqui eu não sei se a Márcia ou o Viana consegue aumentar o retorno que eu não tô ouvindo ela bem aqui não sei se vocês estão ouvindo mas tá, né? tá um pouquinho é, aumenta mais ou menos agora sim agora sim melhoraram aqui então vamos lá, Valdete você assiste todos os dias com o Rinaldi eu cultuo todo dia assisto eu cultuo e ele pega a caixinha de promessas e eu digo ô meu Deus só lembrou de mim aqui com a caixinha de promessas vai ter pra você hoje então caixinha de promessas hoje vamos aproveitar que a senhora tá falando aqui ao vivo com a gente glória a Deus não é verdade? e me fala da família como é que é? tem netos tem filhos assistem a programação eu tenho dois filhos e tenho um neto que idade? um neto de 5 anos 5 anos? é, eu tenho um neto de 5 anos e ele visita a senhora? eu tenho 3 filhos 3 filhos é ele assiste o Patati Patatá? meio dia às 3 eu assisto depois vou vou cultuar também a igreja do do Belém isso é, do Belém que eu congrego na Sambé de Deus no Instituto de Belém ah, aí em Osasco? é, em Osasco do Pastor Zé Amaro o Pastor Zé Huerto e também assisto em Belém do Pará o Pastor Samuel Câmara e em Manaus é Jonathan Câmara e é isso aí conhece tudo Família Câmara é aqui então aqui em São Paulo é o Pastor José Huerto Pastor José Huerto e aí em Osasco o Pastor Zé Amaro e aqui em Osasco o Pastor Zé Amaro e lá em São José dos Campos é o Pastor André né filho do Pastor Samuel Câmara Pastor Câmara isso mesmo já esteve aqui conosco uma bênção família bem suada é uma bênção e aí a Filipe junto com o pai Samuel Câmara e a irmã Rebeca e aqui ó aqui na TV nós também temos dois pastores eu costumo falar Pastor Rinaldi Faria e Pastor Igor Faria que fazem a oração da manhã é mesmo é mesmo eu não perco eu não perco amém querida muito obrigado eu não perco é até buscar o senhor enquanto você pode achar invocar enquanto você está perto porque eu digo hoje hoje eu digo eu fui dirigente o círculo de oração por 11 anos que maravilha meu esposo era pastor agora o senhor está com 5 anos e acho por bem recolher né mas eu estou esperando no senhor amém e continuo a minha vida servindo ao senhor Valdete então eu vou te contar algo a senhora foi dirigente do círculo de oração no Belém é isso? sim é do Belém 11 anos olha minha avó também já dorme no senhor dona Cleia ela era da igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém pastor Joel Costa Freire nos Estados Unidos Joel Costa Freire não é o filho do pastor José é? isso filho dele que é pastor nos Estados Unidos e minha avó era dirigente do círculo de oração aos sábados pela manhã e eu tocava violão eu tocava violão as irmãs cantavam tudo indo da harpa graças a Deus elas cantavam indo da harpa porque eu não sou bom músico é nós também mas o indo da harpa três acordes não é verdade? você toca praticamente a harpa inteira graças a Deus então eu tenho eu dirigi 11 anos eu parei quando eu parei de dirigir quando o meu esposo o senhor recolheu o meu esposo aí ficou mais assim dificultoso de eu ir lá que é no jardim aqui em Osasco ali no próximo a cidade de Deus é mas continua firme na oração firme na oração é isso aí e ali meu esposo também aposentou no Bradesco ali e ficou e nós fiquemos servindo a Deus eu fico servindo a Deus pedindo a misericórdia do senhor e pedindo e ainda peço mais os outros é isso aí olha só eu não quero esse programa esse programa não esse culto que daqui a pouco aí começa também quando não é aqui o pastor o pastor Samuel Câmara o pastor Galdino isso o pastor Galdino neto é da Zona Sul pessoal de Santa Mara também da do Ministério de Delém né isso olha eu vou tirar uma palavra para a senhora tá bom caixinha de promessas eu sei que a senhora conhece há muitos anos né é vamos lá a gente está do lado ao contrário aqui ó salmos 34 versículo 4 busquei ao senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores os meus temores livrou-me de todos os meus temores é mas quanta saudade hoje eu não estou dirigindo o circo de oração depois que meu esposo faleceu é eu não estou dirigindo ó quando a senhora voltar é outra pessoa que está dirigindo lá aqui na analista do lado do Bradesco da cidade de Deus mas quando a senhora voltar me convida que eu vou tá bom eu sei que é círculo de oração das irmãs mas eu vou lá como visitante pode ser aí a senhora liga um dia aqui e fala ó voltei para o círculo de oração endereço é tal convido o Gabriel que eu vou tá bom na sede pastor Zé Amaro é a irmã Marta teve a a o aniversário dela essa semana ah então tá bom é o aniversário da irmã Marta que hoje é dirigente da sede com o pastor Zé Amaro amém olha eu quero aproveitar esse momento e ora ora por o pastor Zé Amaro o que ele tá ele tá fazendo é modiális ah nós vamos orar modiális é é terrível lá no círculo de banheiro é terrível tem que ir toda semana só Jesus mesmo só Jesus o médico por excelência que nós servimos irmão Valdete ó Senhor Jesus quero aproveitar que a senhora ligou aqui que a senhora é uma mulher de oração dirigente de círculo de oração e pedir que nas vossas orações a senhora coloque o nome do Rinaldi o nome da TV de todos os funcionários aqui tá bom porque nós cremos na oração tá bom pra Deus abençoar pra gente crescer e nós podemos tudo naquele que nos fortalece como diz Filipenses 4 não é isso? sim ô irmão é eu quero pedir também pelo nosso país amém é verdade pelo nosso país vamos levantar em clamor mesmo em oração em jejum é isso aí quem puder eu tô falando pro Brasil né amém até o dia da eleição vamos orar e jejuar pra dar tudo certo pra que Deus entre com providência é verdade desde aquele que vem vem governar o nosso país é verdade dirigido por Deus e pelo Espírito Santo é verdade amém querida Valdete Deus te abençoe tá bom Deus abençoe irmão e toda a sua família nosso país amém amém querida ligue sempre a casa é sua tá bom glória a Deus tchau a paz do Senhor a paz do Senhor que Deus abençoe o irmão e toda a família e a igreja do Senhor aqui na face da terra amém querida Deus abençoe em nosso país amém em nosso país nós estamos pra segunda turno de uma eleição que Deus escolha pra glória do nome dele pra glória do nome dele amém Deus abençoe tchau tchau bom final de semana até logo vamos cantar bora cantar você sabe que a próxima canção ela é autoral ela tem o nome continuarei e me lembrou muito a dona Valdete da minha avó ah que legal porque minha avó também era da Assembleia de Deus olha lá ela tá ouvindo é ela também e ela também era tá vendo Valdete você que tá ouvindo lembra tua avó sua avó era do Círculo de Oração dirigente do Círculo de Oração também como a sua avó eu fiquei eu fiquei acho que dois anos uau porque assim eu vou eu aprendi a dirigir eu era adolescente tinha 17 anos como era Estados Unidos você tira a carteira com 16 anos e minha avó aí meu avô aproveitou e falou ó Gabriel já sabe dirigir você leva a sua avó e eu tinha que ficar esperando ela porque era longe aí tinha violão lá aproveitei participando eu era a pessoa mais jovem do Círculo de Oração eu falava pra minha avó se juntasse se somasse as idades lá chegava em Jesus e voltava o voltava era a minha idade comigo era quase igual mas eu não levava minha avó de carro porque eu era muito pitoquinha mas ela me levava e eu mas era um dos melhores cultos e eu orava junto com ela era e foi ela que me ensinou sobre oração ela foi o pilar de oração da minha casa hoje ela já tá com o Senhor e ela me ensinou muito sobre continuar nas batalhas e entregar são exemplos que a gente carrega sim total e hoje música autoral exatamente vamos lá bora lá mesmo que tudo diga não mesmo que venha desilusão mesmo que possam duvidar de mim mesmo que venham me abandonar mesmo que mesmo que queira até chorar mesmo que eu me machuque eu continuarei 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 eu lutarei eu sei que tu tu és por mim eu guardarei sua palavra mesmo que mesmo que tudo diga não mesmo que venha desilusão mesmo que possam duvidar de mim mesmo que mesmo que venham me abandonar mesmo que eu queira até chorar mesmo que eu me machuque eu continuarei 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 eu lutarei eu sei que tu és por mim nunca me abandonarás continuarei eu lutarei eu sei que tu tu és por mim eu guardarei tua palavra continuarei eu lutarei eu sei que tu tu és por mim nunca me abandonarás continuarei eu lutarei eu lutarei eu sei que tu és por mim eu guardarei tua palavra Jesus Amém! Teve esse final bonito aí espiritual Bruna Costa Deus te abençoe que música maravilhosa que tema importante né continuar sabe que hoje em dia a nossa geração nossa geração aqui o senhor também estamos nessa geração as pessoas começam as coisas e não continuam uma geração de tanta informação tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que as pessoas começam e não continuam sabe que a Bíblia é clara Davi passou por diversas situações mas no Salmo 30 versículo 5 ele fala assim ó o choro pode durar uma noite tem gente que para na noite tem gente que fala vou dormir não sei o que vai acontecer mas o próprio salmista fala mas a alegria ela vem pela manhã é interessante que quando fala de manhã na Bíblia eu cito sempre esse versículo Lamentações 3 22 que fala que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã ou seja você tem que passar pela noite muitas pessoas querem vencer mas não querem passar pela noite muitas vezes a noite é longa a noite demora a noite não passa Daniel capítulo 6 ficou lá na noite o tempo inteiro na cova dos leões para os inimigos dele a noite passou rápido mas para ele a noite foi longa eu não sei por quanto tempo a noite está na tua vida eu não sei há quanto tempo você está nessa escuridão mas eu tenho fé que o mesmo Deus que permitiu você passar por esse processo o milagre vai chegar amanhã vai acontecer e o sorriso ele virá assim como o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã tem gente na linha é isso alô alô quem fala é Maria Nunes de Caieiras Maria Nunes de Caieiras é isso eu estou vendo aqui Maria Nunes Deus te abençoe seja seja bem vinda ao nosso programa entre nós amém a paz do Senhor tudo bem tudo ótimo graças a Deus como é como é que foi a semana fala pra mim como é que a senhora está se sentindo hoje sexta-feira com a dorzinha é que mais é a doença da idade ah mas eu também tenho dor é a dor da idade dor acho que todos temos né é verdade o importante é ignorar a dor e falar ó vou reagir e vou ser feliz não é verdade é fiquei firme com Jesus feliz e firme com Jesus nós já nos falamos não já 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 falei já falei com você falei com o Rinaldo falei com o filho dele é isso aí ah falou com o Igor também falei então falou com o Rinaldo com o Igor e com o Gabriel isso vocês são uma benção a senhora tem que ligar agora no programa do Patati meio dia às três e ligar também no Sempre Melhor que aí a senhora vai falar com todos os apresentadores da TV se Deus quiser eu já tentei ligar lá na hora dos copinhos mas não consegui ah no jogo né isso é porque ó mas vai ter mais vai ter mais continua tentando continua tentando que quem sabe a senhora ganha né quem sabe né e a senhora tá bem tá tudo bem tá tudo bem graças a Deus eu quero quero aproveitar aqui que eu falei que a senhora já falou comigo com o Rinaldo e com o Igor quero mandar um abraço pro Igor e quero mandar um abraço pra Nádia que é esposa do Rinaldo eu sei que a Nádia sempre nos acompanha como ela disse lá no vídeo em homenagem ao Rinaldo que ela é fã número um da TV então Nádia Deus te abençoe abundantemente sou fã de vocês também sou fã da família Faria e que Deus abençoe vocês a Nádia ou Maria Nunes ela é esposa do Rinaldo ah eu vi ela falar você viu o depoimento foi muito lindo em homenagem pra ele viu teve depoimento eles dançando lá ah foi muito bonito dança de salão viu que legal eu gostei muito eu gostei muito e Caieiras Caieiras é perto de onde é perto de Perus ah é perto de Perus é verdade perto de Perus ali caminho da Zona Norte perto do SBT perto da Ianguera perto da Bandeirantes amém querida Deus abençoe qual a expectativa aí pro final de semana vai vir a família em casa como é que é é bom ver se ela aparecer alguém porque os filhos no fim de semana querem descansar também um tá passeando tá de tarde tirou uma semana pra descansar tá viajando viajando um pouco ó viajar e passear é sempre muito bom eu até fiquei sabendo aqui ó vou dar uma uma informação de bastidor que a Marcia nossa produtora ela vai passear esse final de semana vai viajar fiquei feliz falei Marcia Deus te abençoe boa viagem pro Rio de Janeiro é sempre bom né Deus te abençoe ela que é muito lindo o Rio de Janeiro né é terra bonita né e traz pessoas eu nunca fui no Rio de Janeiro não mãe o meu filho tá lá ah eu recomendo a senhora conhecer viu um lugar muito bonito ele vai voltar amanhã a semana inteira lá no Rio de Janeiro então amanhã aproveita encontra ele dá um abraço um beijo fala conta pra mamãe como é que foi o Rio né porque família é tudo é comunhão ele tá mandando foto pra mim de lá eu tive a tarde aqui na casa do meu neto que tem as duas bisnetas já passei a tarde com ele ah então maravilha teve um dia feliz é eu falei pra você que tem cinco bisnetas e 14 netos eu lembro eu tô lembrado agora ó com a internet hoje em dia a gente se vê todo mundo né ficamos mais distante mas ao mesmo tempo mais próximo verdade verdade eu vi a sua irmã da Assembleia falar aí também a Ana da Assembleia também né falou da Assembleia de Deus de Osasco né isso então é isso aí querido somos irmãos né vou tirar uma palavra pra senhora tá bom tá bom e ó ligue sempre eu tô lembrando agora que a senhora falou que tem 14 netos e 7 bisnetos é isso ou é o inverso 5 bisnetos 5 bisnetos é que família abençoada vai dar tempo ó vai dar tempo de chegar nos tataranetos é vamos ver né vamos ver eu tenho uma neta que tão cobrando que ela tem aí pra ser tataraneto né vamos ver né tão cobrando ela é é como é que ela chama não essa é neta eu acho que é eu tô invertendo aqui o negócio eu ia cobrar ela aqui ao vivo falar ó é outro bisneto que tá falando que tão te cobrando pô vamos dar o nome dele é Mayara vamos dar ô Mayara vamos dar aí né mais criança pra família é tão cobrando vai ter a meia dúzia né de bisnetos depois mostra o programa pra ela fala pra ela entrar lá no site e assistir que teve cobrança ao vivo que é assim que Deus quer que a família cresça crescer e multiplicar é verdade que tudo que a gente tem na vida é a família é verdade tem que amar os filhos né amar todo mundo né uns aos outros é a família que quando nós estamos embaixo está conosco quando nós estamos em alta também está conosco não é isso verdade ó salmos 119 versículo 67 antes de ser afligido andava errado mas agora guardo a tua palavra amém muito lindo o salmo 119 é um dos maiores aliás é o maior da bíblia é o maior é o maior né eu lembro quando eu era criança meu pai falava assim meu filho quando a gente chegava tarde falava assim meu filho vamos orar ajoelha aí que nós vamos orar mas antes vamos ler uma palavra rapidinha eu olhava pro meu irmão a gente até sabia que era o salmo 119 mas graças a Deus ó eu sei uns 3 versículos do salmo 119 só de ficar decorando de tanto meu pai falar é até o 105 né que é maravilhoso né o 105 né lâmpada para os meus pés não é esse é a tua palavra e luz para o meu caminho Maria Nunes Deus te abençoe abundantemente amém um bom final de semana que Deus abençoe a família amém querida e a Marcia também aproveite bem no Rio de Janeiro isso aí Marcia boa viagem Deus abençoe obrigado Deus abençoe ó amém querida eu também ganhou o final de semana falando conosco Deus abençoe vamos terminar com uma música tá bom começo aí na introdução eu vou dar só uma palavra de agradecimento e aí vocês continuam antes eu quero agradecer você tem rede social como é que é tem vídeos no Youtube qual que é o qual que é a mídia né da nossa artista eu que agradeço o convite de estar aqui foi bom demais para a gente abençoador minha rede social é Bruna Costa se é se no final tanto no Instagram tem um canal no Youtube também onde pode você pode encontrar todas as músicas os videoclips Bruna Costa também Bruna Costa isso no Instagram você falou no Instagram é Bruna Costa se e no Youtube é Bruna Costa ah então tá bom e aí lá tem músicas isso tem você interage com o pessoal isso tem tem devocionais tem o álbum completo lá o pessoal que quiser te convidar para cantar na igreja lá no Instagram pode acessar o Instagram que tem todos os contatos isso aí você que não sabe o que é direct é uma mensagem direta tá vendo o povo fala inglês para ficar mais chique né o famoso DM direct message mas é mensagem direta isso aí não é isso então vamos começar quero deixar uma palavra rápida para você aproveitar que nós falamos aqui do Salmos 30 versículo 5 que o choro ele pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã muitas vezes nós carregamos cargas carregamos fardos e isso vai atrapalhando a nossa caminhada Deus chamou Jonas Jonas foi para um barco e uma tempestade veio uma turbulência veio às vezes você está passando por uma situação nebulosa com turbulência com turbulência e tempestade sabe o que falaram do barco precisamos tirar as cargas quem que tiraram tiraram Jonas às vezes Deus está te dizendo tire todo o peso tire toda a carga tira tudo aquilo que não te edifica às vezes são coisas banais às vezes é grupo de WhatsApp que fala coisa que não te edifica às vezes são amizades você não precisa ser radical mas você pode ser apenas o trivial e sempre abençoando as pessoas que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar essa é a natureza de Deus é nos abençoar fazer passar pelo processo para o milagre chegar muito obrigado mais uma vez muito obrigado por todo esse ciclo obrigado Brasil obrigado família Faria que Deus abençoe vocês segunda-feira Rinaldo Faria está de volta obrigado Jesus tocou-me de paz em teu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escuridão algemado por um peso oh quão triste eu andei desce sentir a mão de Cristo não sou mais como eu era eu sei oh tocou-me Jesus Jesus tocou-me Amém